Olá, queridos e queridas alpinistas da luz, vocês decidiram subir a montanha, a montanha do seu próprio ser, para enxergar uma nova paisagem nesse novo tempo, nessa nova terra que está sendo formada. Nesse caminho é importante o discernimento, a luz na escuridão, a luz nas trevas, o sair do cinza para o claro, para a luz. Hoje devemos lembrar do que Jesus disse, uma forma enigmática, ninguém vai ao Pai se não através de mim. Jesus teve um papel fundamental na terra de nos passar um ritual de compreensão, nos passar um roteiro para nossa evolução. Esse foi um dos papéis principais de Jesus. Ele não veio aqui para fazer uma igreja, ele veio aqui para nos passar uma possibilidade de evolução espiritual, nos passar um presente para que nós modificássemos o nosso presente. O caminho das pedras, com certeza, foi o que ele veio nos passar, para que nós tivéssemos uma chance a mais, que nós pudéssemos andar um quilômetro a mais. Quando ele disse isso, ele estava nos dizendo assim, que nós, dentro de nós, temos um Cristo, o nosso santo Cristo pessoal. É ele que é o intermediário para nós atingirmos o nosso corpo, onde está a partícula do Pai, a partícula divina em nós. Então, para nós atingirmos lá a presença do eu sou o que eu sou. Quem não sabe desse conceito, por favor, veja outros vídeos nossos e vai compreender. Para atingirmos, nós precisamos, então, fazer um caminho e compreender essa presença em nós. Isso faz com que cada um de nós tenha uma chance a mais, que cada um de nós tenha uma possibilidade a mais. E é por isso que eu peço para você me ajudar, ajudar muitas pessoas a compreender esses ensinamentos. Então, por favor, clique, curta esse nosso vídeo, compartilhe, porque assim o Google entende que tem algum valor que nós estamos fazendo. E aí, generosamente, ele multiplica e indica. E nós podemos, assim, ajudar muita e muita gente. Mas, você decide se você quer fazer isso ou não. Então, na verdade, quando Jesus nos deu esse ensinamento, ele estava dizendo, ó, você tem um guru interno. Você não precisa de nenhum guru externo. Para ir até Deus, até o Pai, esse é o caminho. Nós somos um composto de sete corpos. Temos quatro corpos aqui na matéria, em evolução, o corpo mental, emocional, o corpo físico e o corpo etérico, ou o corpo, vamos chamar assim, espiritual, aqui na matéria. Depois, nós temos três corpos totalmente espirituais, incorruptíveis, que eles estão aí exatamente para manter o nosso padrão divino, para que nós, por mais que erremos na nossa experiência na Terra, nós tenhamos um modelo interno para sempre nos remoldar naquilo que é a nossa presença divina, verdadeiramente. Como é que você escolhe o seu guru? Você apenas aceita-o. Aceita a presença do seu Santo Cristo pessoal. O Santo Cristo pessoal é o intermediário, aqui, ó, entre os corpos físicos e os corpos espirituais, ele mesmo sendo um corpo espiritual. Ele é o nosso mediador. É dele que emana tudo o que pode ser feito quando nós pedimos algo. Ele que vê se pode ser... Se aquilo que você pediu é para a sua evolução e deve ser aceito ou não. É ele que vai interagir com todos os arcanjos, com todos os anjos, com os mestres. É o nosso Santo Cristo pessoal. Ele é o nosso guru interno, nosso guru. A palavra guru, guru, gu, significa escuridão, significa trevas. E ru, significa aquele que dissipa as trevas da escuridão. Então, o nosso Santo Cristo pessoal é o nosso guru, aquele que dissipa as trevas. Uma conduta nesta época, das portas da quinta dimensão, é a gente não tomar nenhuma decisão apressada. Se alguém faz uma proposta para você, de qualquer tipo, não responda na hora. Vá lá dentro e peça para o seu Santo Cristo pessoal iluminação. Fala, entrego a ti, amado Santo Cristo pessoal, essa questão. Me mostre o que eu devo fazer. E aí você pode fazer isso, ó, colocando a mão direita toda dentro, aqui da palma da mão esquerda, aqui no meio. Quando você começar a fazer, você faça isso. Com o Santo Cristo pessoal, você não precisa falar. Diferente quando você pede a presença do eu sou o que eu sou, que devemos verbalizar. Aqui, você pode fazer mentalmente para o seu Santo Cristo pessoal. Ele é o seu mediador, ele é o seu guru interno. Eu sempre falo para as pessoas, qual é o meu papel nesses vídeos todos? De um carteiro. Eu entrego para você a mensagem, você abre e faz o que quiser com ela. É isso aí. Eu sou um carteiro. Estou tentando selo. Sem nenhuma piada. Não é? Estou tentando selo. Porque nesse momento atual, as mensagens que vêm... Os parceirinhos já vieram de novo participar. Eles adoram participar da nossa conversa. Já deram o toque. Nesse momento tumultuado, as mensagens são muito conflitantes. As que parecem ser coisas boas, geralmente não são. Então, nós precisamos dissipar essa escuridão. Hoje eu ia falar muito. Acho que talvez meia hora nós íamos falar sobre o Santo Cristo pessoal. Mas eu estou recebendo a inspiração agora que eu devia parar aqui. Apenas isso. Experimente. E depois nós vamos voltar a falar muito mais, porque o Santo Cristo pessoal é o nosso anjo da guarda principal. É o comandante de todos os anjos. É o comandante, acima de tudo, o moderador de quanto de karma nós podemos suportar e quanto de luz nós estamos preparados para receber. Acostume-se. Acostume-se a invocar o Santo Cristo pessoal. Quando você chama qualquer anjo, o Santo Cristo pessoal é que decide o quanto aquele anjo pode estabelecer para você em resposta, para que nós não nos desviemos de fato do nosso caminho. Então, alguma coisa, às vezes, aparentemente de ruim, que acaba acontecendo, é para o nosso bem, para a nossa evolução. Não pode ser diferente para o nosso bem. Vamos parar aqui. Eu vou fazer mais um segundo ou terceiro vídeo sobre isso. Por enquanto, se acostume a puxar aqui o nosso Santo Cristo pessoal, que geralmente fica aí uns 30 centímetros acima da nossa cabeça. Mas quando você fica bravo, fica colérico, xinga, fala coisas erradas, ele se afasta um pouco, mas continua no seu cordão ligado. É a energia que tem que ser compatível. Se você quer a luz, tente imitar, no bom sentido, o máximo de comportamentos da luz. Santo Cristo pessoal, amado Santo Cristo pessoal, mentalmente, mostrem a solução nesta situação. Ok? Mentalmente. Aprenda a falar com ele mentalmente. Você pode falar também, mas melhor aprender a conversar com ele no silêncio. Até o próximo encontro na nossa montanha.